Áudio Livro Mordomo Eficaz Como Multiplicar os Recursos com Sabedoria de Ellen G. White Capítulo 65 A Recompensa como Motivação no Serviço O Salvador diz repetidamente Muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Mateus 19, versículo 30 Jesus não quer que os que estão empenhados em seu serviço sejam ansiosos por recompensas, nem achem que devem receber compensação por tudo o que fazem. O Senhor quer que nossa mente siga um rumo diferente, pois Ele não vê como vê o homem. 1 Samuel 16, versículo 7 Ele não julga pela aparência, mas avalia o ser humano pela sinceridade de seu coração. Os que trouxeram para seu serviço o espírito de sacrifício, de reconhecimento de sua insuficiência, são os que afinal serão os primeiros. Os trabalhadores que primeiro foram contratados representavam os que têm um espírito invejoso, de justiça própria, e alegam que por seus serviços lhes deve ser dada a preferência em vez de a outros. O pai de família disse àquele que punha em dúvida seu direito de dar mais a outros do que a ele. Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Mateus 20, versículo 13 Eu cumpri minha parte do acordo. Num sentido secundário, devemos todos ter respeito para com a recompensa do galardão. Mas, conquanto apreciemos a promessa da bênção, devemos ter perfeita confiança em Jesus Cristo, crendo que Ele fará o que é direito e nos dará a recompensa segundo as nossas obras. O dom de Deus é a vida eterna. Porém, Jesus não quer que estejamos tão ansiosos quanto à recompensa, como quanto a fazer a vontade de Deus, porque isso é correto, sem tomar em consideração todo o ganho. Paulo conservava sempre em vista a coroa da vida que lhe seria dada, e não somente a ele, mas também a todos os que amam a vinda do Senhor. Foi a vitória obtida pela fé em Jesus Cristo, que tornou a coroa tão desejável. Ele sempre exaltou a Jesus. Toda a vanglória do talento, de vitória em nós mesmos, está fora de lugar. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, versículos 23 e 24. Os que vão receber maior recompensa serão os que unem a sua atividade, o zelo e a piedade bondosa e terna para com os pobres, os órfãos, os oprimidos e os aflitos. Mas os que passam de longe, que estão ocupados demais para dar atenção ao que foi comprado com o sangue de Cristo, que estão fartos de fazer grandes coisas, verificarão e são os menores e os últimos. As pessoas agem de acordo com o verdadeiro caráter do coração. Há ao nosso redor os que têm um espírito manso e humilde, o Espírito de Cristo, que fazem muitas pequenas coisas para ajudar os que o cercam e que não ficam pensando nisso. Esses ficarão afinal surpresos ao verificarem que Cristo percebeu a palavra bondosa dita aos desanimados e tomou nota das menores dádivas dadas para aliviar os pobres e que custaram ao doador algum desprendimento. O Senhor avalia o espírito e recompensa de acordo com ele, e o puro, humilde e infantil espírito de amor torna a oferta preciosa à sua vista. Rev. Enherod, 3 de julho de 1894 Essa pergunta da parte de Pedro mostrou que ele pensava que certa quantia de trabalho da parte dos apóstolos merecia certa quantia de recompensas. Havia entre os discípulos um espírito de condescendência, de exaltação própria, e faziam comparações entre eles mesmos. Se algum deles fracassava, os outros se sentiam superiores. Jesus viu que estava se formando um espírito que devia ser detido. Podia ler o coração dos homens e viu sua tendência para o egoísmo na pergunta Que receberemos? Devemos corrigir esse mal antes que assuma proporções gigantescas. Os discípulos corriam o perigo de perder de vista os verdadeiros princípios do Evangelho. Pelo uso dessa parábola, dos trabalhadores que foram chamados, Jesus lhes ensinou que a recompensa não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 9. Mas ela é totalmente de graça. O trabalhador chamado para a vinha no começo do dia, teve sua recompensa na graça que lhe foi dada. Mas aquele a quem foi feito o último chamado, também teve a mesma graça que o primeiro tivera. A obra era toda de graça, e ninguém devia se gloriar sobre o outro. Não devia haver ressentimento de uns contra os outros. Ninguém recebeu maior privilégio do que o outro. Nem podia alguém reclamar a recompensa, como se esta fosse um direito seu. Pedro expressou os sentimentos de um mercenário. Revue and Herald, 10 de julho de 1894. Querido ouvinte, que em nossa oração hoje, peçamos a Deus que nos torne cada vez mais humildes, e que o nosso foco esteja na recompensa eterna, e que a nossa vida seja dedicada a Ele. Que Deus abençoe você e a sua família.